Como que eu represento um limite? Um limite é representado assim. A gente escreve assim. Limite de uma determinada função quando x tende a um determinado valor. n eu estou chamando de um número. É um número. 3, 5, 10, 0, 7. O número que for. Tudo que for. Ok? Aqui, nesse caso, por exemplo, é limite desta função x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 quando x se aproxima de 2. Eu quero calcular o valor desta função quando x está se aproximando de 2. Quando x está chegando perto de 2. Quando x está encostando no 2. Mas não é 2. Já percebeu quantas vezes eu falei isso para você? 1 milhão e 223 vezes. Eu falei para você. Você entender que uma coisa é função. Outra coisa é limite. Função é o cara. F de 2 é 2. Eu enfio 2. F de 1 eu enfio 1. F de 0 eu enfio 0. É o número. Não estou falando que é próximo do 2. Não estou falando que é próximo do 1. Não estou falando que é próximo. Não tem nada de próximo. É o cara. Função é o primeiro lugar. Todo mundo sabe que é. Limite é aquele que quase chegou. É o segundo lugar. Sabe o vice campeão? Ele é quase. Você nem lembra. Nem lembra dele. Limite ele está chegando próximo. Ele está quase lá. Mas não está lá. Não está lá. Tá. Eu estou repitindo isso. Isso é importante. Isso é extremamente importante. Daqui a pouco a gente vai para os limites do gráfico. Você vai ver. Mas vamos lá. Eu vou resolver esse cara aqui para você entender. Vou resolver esse cara para você entender. Daqui a pouco eu vou repassar tudo isso aqui para dar resolução. Vou resolver aqui direto. Isso aqui a gente resolveria fatorando. Fica x mais 2 vezes x menos 2. Sobre x menos 2. Não importa se a solução você é agora. Agora não importa. Corto esse com esse. Ficaria assim. Limite. de x tendendo a 2. De x mais 2. Vamos lá. Vamos até fazer diferente. Vou até fazer. Apagar isso aqui. Apagar. Para você não confundir. Apagar. Apagar. Vamos partir da origem aqui. Você concorda que isso pode ser escrito assim? x mais 2 vezes x menos 2 sobre x menos 2. Fatorei. Diferença dos quadrados. E aqui qual é o nome desse cara aqui? Esqueci o nome. Eu esqueci o nome que fala para esses caras aqui. Como é que está fatorado? Está transformado em multiplicação. Se você fizer a distributiva aqui. Se você fizer a distributiva. Vai chegar em x ao quadrado menos 4. Aí eu posso cortar esse com esse. Vai sobrar x mais 2. Não. Eu tenho um nome específico desse cara. Então quer dizer que eu tinha essa função ali em vermelha. Eu simplifiquei ela. E cheguei nessa função aqui. x mais 2. Eu simplifiquei. Foi uma simplificação. Vamos entender como uma simplificação. Cometi algum crime aqui. Fiz alguma coisa na matemática que não pode fazer. Não. Eu só simplifiquei. Eu fatorei para poder simplificar. Ok. Beleza. Beleza. Então quer dizer que essa função em vermelho. É a mesma que essa função aqui. x mais 2. Certo? É a mesma. É a mesma. Exato. Entre aspas. Não é exatamente. É a mesma. Não vou falar o exatamente. Porque não é exatamente. Eu posso colocar 2 aqui? Posso. Eu posso colocar 2. 2 mais 2. 4. Naquela eu não posso. Mas nessa eu posso. Sabe o que isso significa? Significa que essas duas funções são iguais. Exatamente iguais. Exatamente iguais. Essa função aqui ó. Se você não sabe. É uma função de primeiro grau. O desenho que ela vai resultar é uma reta. Não importa agora. Eu não ensinei você a desenhar gráfico. Então acredita em mim que é uma reta. Deslocada duas unidades para cima. Vou repassar para você. Eu tinha essa função em vermelho. Só que se eu enfio 2 aqui. Não dá para eu fazer a conta. Eu simplifiquei essa função. Cheguei nessa função aqui. Ah pô. Se eu simplifiquei. É a mesma coisa. Como que eu desenho essa função? Fazendo uma reta aqui. Deslocando duas unidades para cima. Beleza. Fiz ó. Passa bonitinha. Está certinho. Só que tem um detalhe. Essa função aqui ó. Ela aceita o 2. Se eu enfiar 2 aqui. Eu faço a conta e chego no 4. Esta função aqui não. Então essa aqui ó. Se eu enfiar 2. F de 2. 2 mais 2. Que dá 4. Então quando o x valer 2. Meu f de x vai valer 4. Estava em preto né. Estava fazendo um preto. 4. Que é o 4. É o 4. Essa função aceita o 2. A função original aceita o 2. Não. Porque não está no meu domínio. Se não está no meu domínio. Não tem como eu fazer a conta. Se não tem como eu fazer a conta. Não tem como eu pintar. Se eu não pintar. Eu vou deixar a bolinha aberta. Esse é o desenho do gráfico. Dessa função aqui. Não entendi nada. Jovem. Eu te dei uma função que ela tem um problema no domínio. Eu simplifiquei essa função. Cheguei em uma função mais simples. Fui lá. E desenhei o gráfico dessa função mais simples. Só que a minha função original. Não permite que eu coloque 2. No x. Não permite. Por isso. Se ela não permite. Ela não permite. Porque não dá para fazer a conta. Não dá. Não dá. Impossível. Impossível fazer a conta. Como é impossível fazer a conta. Não tem como eu pintar. Porque eu não vou chegar em um resultado nenhum. Por isso eu fiz a bolinha aberta. Entendeu o que eu desenhei aqui? Não. Entendeu o que eu fiz?